Cadete Hedrick, estou curioso para saber o que é preciso para convencer um cadete da guarda Onyx a roubar uma das armas mais poderosas da CGO. Eu fui contra, senhor. Isso mesmo, corre para o papai. Devia demonstrar a mim ao exército em que se alistou um pouco de respeito. Eu tentei fazer isso. E vejam o que deu. Cadete. Coronel, como cadete da academia, tive que ver se meus amigos estavam bem. Seguimos pelo esgoto do museu até a academia. No caminho, não consegui parar de pensar nos meus colegas. Espero que tenham resistido. Não conseguiram. A academia foi dominada. Mas com o sinalizador do professor Eliott, podemos disparar o míssel Light Mass direto na cabeça do Karn. Vocês da CGO não fazem ideia de quantos espiões a O.R.I. mandou para esta academia. Pena que todos falharam. Mais inimigos! Não, 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 não. E aí 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 Vamos embora Veja do lado O River se aproxima E aí 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 Veja a granada! Vira! Vira! Eu não vou seguir o passar! Os meus colegas eram os mais inteligentes. Destemidos. Os melhores em toda a CGO. A próxima geração de oficiais. Carne esmagou eles como insetos. Espero que tudo esteja bem lá. Você e eu também. . 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 Mais inimigos! Olha a granada! 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 Find me! Não se preocupe! Não se preocupe! Isso é tudo! Pra onde, cadete? O Instituto de Ciência e Tecnologia! Atrás daquela porta! Dá pra ver quando eles estão irritados! Não se preocupe! Um tiro na cabeça e irá acalmá-los! Não se preocupe! Não! Eu não estou com você! Trap, se eu fornece! Eu estou com você! Boa! Paramédicos! Mais inimigos! Granada! Vamos, essa é a entrada! Consegui! Antes de entrar, precisamos passar pela segurança. Eu ainda estava no sistema. Lagos! Por todos os lados! Eles chegaram à superfície. Certa a gente! Eles gostam dos buracos! Pega onde? Sansão da granada! Dilo! Buracos de granos abertos! Granada! Vem da mão! Vem mais! Vem mais! Vamos... Vem mais! Vem mais só! Agora, man! Bama! Vem mais! Vem mais! Vem mais! Vamos nós! A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, ok Ok Deve ser isto aqui Não se mexe Os fixadores ainda estão no lugar Deve ter um botão por aqui Peguei Tá brincando, né? Esse é o nosso sinalizador? Essas unidades são robustas, duráveis e podem se camuflar Vai acabar gostando dele Ele não se camufla? Não dentro da academia Campos anti-camuflagem Temos que protegê-lo até a saída Bot, pode nos tirar daqui? O bot mostraria o caminho para sair dali Ele conhecia os atalhos Só precisávamos mantê-lo perto e seguro Temos que falar para o bonitão Ele pode ir Ele pode ir Quando o bot apita e congela é porque temos companhia Ele só se move se for seguro Já sabemos disso Na verdade Eu não sabia disso Ai, inimigos! O desgraçado atingiu nosso bote A gente está preparada A gente está preparada agora A gente está preparada agora Por favor! O que tem aí isso agora? Prepare-se, vamos andar Votem para aquele lado Bote, nos ajude com a porta. O que foi, Bashir? Tem alguma coisa ruim lá fora? Prepare-se para matá-lo! Lançando de nada! Nunca mudei tanto por algo que faz tantos bips! Estão voltando! Prepare-se! Olhe a granada! Inilíbrio à vista! Bom lançamento! Lançando de nada! Sabe-se! Ação! Travastiro! Travastar! Sorte! Sorte em frente! Sorte em frente! Estão pegando o bote! Estão pegando o bote! Parece que isso é tudo! Estão pegando o bote! Estão pegando o bote! Eles chegaram à superfície! Estão pegando o bote! Estão pegando o bote! Olha a granada! Estão pegando o bote! Estão pegando o bote! Atenção! Estão pegando o bote! Estão pegando o bote! Estão pegando o bote! Não tem que sobrar nenhum! Precura! Me dá fogo! Não! 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 Eu sei que já disse isso antes, mas parece que acabaram. Não! Major! Televisão aérea da Academia. Alguns locos, mas nenhum contato com o Gibbs. Estamos recebendo fogo de Troika, senhor! Embatido! Fala no rotor! Porra, não acredito! Droga, eu! Ah! O que eu vou ter aqui? Veidei! Veidei! Estamos caindo! Seguir um bote estranho pelo que restava do campus da Academia não era o que eu imaginava para o fim do meu dia. Já escutamos, baixinho? Se abaixa e levanta os escudos! Dilo, proteja o bote! Inimigo avista! Vem card! Huoffs! Vem guarda! Verão tem orio! Vem guarda! Toda foi! Calma! O que é isso? Nada difícil de fazer. Pegaram o Lodge! A armiga do carrinho desconfessou! Ah! Dispositivo-morte! Traçando o cacau! Passamos por esse pátio quando entramos. Estamos quase saindo. Tchau, 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 tchau! Uma armadilha de balestra. Nunca vi uma dessas. Não parece um brinquedinho? É o Raven que vimos antes, não? É. Vamos recuperar o equipamento que pudermos. É só o que podemos fazer agora. Olha só o que eu achei. Tem um ataque grande chegando na academia. Estou vendo um Raven acidentado. Se está me ouvindo, eles estão quase chegando aí. Parece que há pelo menos dezenas de loucas. Protejam o bote! Deve ter equipamento nos destroços. O que ... Vamos lá! Ótimo! Ah! 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 Que, garments! Ah! Ah! Quero munição! Não! Não tem que sobrar nenhum! Não tem que sobrar nenhum! Abre! Espera aí de deixar! Eu atiro pra matar! Vamos tentar! 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 Área limpa! Você vai na... Na frente! Baixinho! Temos que dar um nome pra essa coisa! Viemos em busca do sinalizador. E pegamos! A próxima parada era a casa do Professor Elliot em Seahorse Hills. Torci para que ele tivesse mais sorte contra os Grubbs que meus amigos. Tchau! 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 Tchau!